Hoje eu tô aqui pra te dar umas dicas sobre as compras do mercado, mais especificadamente sobre como carregar as compras do mercado. Ué Gustavo, mas eu não preciso de dica pra carregar as compras do mercado, isso é fácil. Vai por mim, precisa sim. Você já me viu aqui dar algumas dicas sobre o mercado, como por exemplo, que quando você chega lá pra pegar o carrinho, você tem que inserir uma moedinha de um ou de dois euros pra destravar o carrinho. E depois de fazer as compras, você devolve o carrinho lá e pega a moedinha de volta. Também já comentei aqui que quando você está passando as suas compras no caixa, não tem sacolinha nem empacotador. Então você tem que comprar uma sacola reutilizável e levar sempre essa sacola pro mercado. E na hora de passar as suas compras lá, você mesmo tem que empacotá-las. E é aí que começam os problemas, sabe por quê? Nós estudantes aqui, a gente não costuma ter carro, né véi? Então é muito a pé, ou no máximo de bike. E aí, meu amigo, carregar aquele monte de compra de sacola pesada, cara. Até em casa, seja pé ou até de bike, cara. Quer ver se tu mora ali dois, três quilômetros longe de casa, vinte, trinta, quarenta minutos de caminhada, carregar um monte de compra. É tipo assim, ó. Oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu pai, que eu tô fazendo aqui, meu pai. Oh, alguém me ajuda aqui, pai. Oh meu Deus, que eu vim fazendo essa terra. Tu quer ver, então, se tá chovendo e ventando? Oh vida dos infernos. Oh meu Deus, essa ventania. Essa água na cara, esse suor embaixo da jaqueta. Mas não se desespere que eu trago soluções pra você. Minha primeira sugestão pra quem tá indo pro mercado e tem que voltar cheio de compras é... A mala de cabine. Sim, a mala de cabine. Aí, ó. Como assim, Gustavo? A mala de cabine, tu tá maluco? Vou de mala no mercado? Aham, vai de mala no mercado, cara. Aqui nos mercados você pode entrar de mochila, mala, com o que você quiser. E aí você leva a mala de cabine. Claro, pega o carrinho, faz todas as suas compras. Vai no mercado, vai no caixa, paga as suas compras. Coloca elas de volta no carrinho. Antes de devolver o carrinho, você coloca todas as compras dentro da sua mala. Aqui numa boa. Devolve o carrinho e vai embora puxando a mala pelas rodinhas. Fica super easy de carregar as compras desse jeito. Ah, Gustavo, mas eu carrego muita compra. Leva a mala despachada, leva a mala grande. Não tem vergonha, rapaz. Ninguém te conhece aqui mesmo. E além da mala de mão, também existem carrinhos de compra. Normalmente você compra por 10 ou 15 euros na Eurogiant ou na Deals, por exemplo. São carrinhos grandes, com rodinhas boas, feitos pra encher de compras. No Brasil também tem. Chamado carrinho de feira. Sabe o carrinho de feira? Exato. Então aqui, meu amigo, tu usa também o carrinho de feira. Se tá de bike, cara, dá até pra amarrar o carrinho atrás e aí vem puxando ele, pedalando e vem puxando o carrinho atrás da bike. Sussi, já fiz isso até com a mala. Segunda dica. Segunda dica. Compras online. O Tesco oferece compras pelo aplicativo ou pelo site. Você faz as compras online. E paga uma taxinha de 3, entre 3 e 7 euros. Depende do horário que você escolher. E eles entregam 1, 2, 3 dias no máximo. Depois eles entregam as compras todas na sua casa. E aí tu nem sai do sofá, cara. Tu fica ali no sofá, faz as comprinhas. Eu uso direto o compra online no mercado. Faço as comprinhas no aplicativo. Beleza, agendo pro dia tal, horário tal. Eles vêm, entregam, só abro a porta. A gente descarrega tudo na minha mesa. Tá liberado e filé. Sem suor, sem estresse. Outra opção muito boa que a gente já usou muito aqui na Irlanda. É compartilhar um Golkar. Normalmente você vai morar com mais brazucas ou mais pessoas aí na sua casa, certo? Então vocês se juntam em 2, 3 ou quantos vocês quiserem. Vocês reservam um Golkar por 1 hora, 1 hora e meia. É tempo suficiente pra fazer as compras. Pega o Golkar, vão até no mercado. Compra já. Faz compra assim ó, pra 2, 3, 4 semanas. Compra bastante. Compra muito. Compra tudo que tu vai comer aí. Mete tudo no porta-mala do carro. Vocês voltam pra casa, descarrega tudo, devolve o carro e racha a conta do Golkar entre vocês. Às vezes vai dar 2, 3 pila, 4 pila por pessoa aí e nem isso. E vocês também não fizeram esforço nenhum. Foram de carro pro mercado. Então são essas as minhas dicas de hoje sobre como carregar as compras do mercado. Se você tiver alguma sugestão aí também, deixa aqui nos comentários. Curtiu? Gostou? Se você gostou dessas dicas, então deixa o seu like aí. E é isso então. Valeu, falou, até amanhã. Beijo, tchau.